A gente vai conhecer uma história bem bacana. O fenômeno que está acontecendo exatamente lá às margens do rio Guaporé, não é isso? Exatamente. Onde existe uma desova de tartarugas. Exatamente, uma desova, a maior desova de tartarugas do mundo. O cinegrafista Gladysson Souza esteve por lá e a gente fez uma belíssima matéria pra você. É nesse período durante a estação de seca na Amazônia que as praias aparecem ao longo do rio Guaporé. O cinegrafista Gladysson Souza e a equipe do SIC Rural foi até o município de São Francisco, que fica às margens do rio, para registrar um dos maiores espetáculos da natureza, a temporada da desova. E é nesta época que as tartarugas migram para a calha dos rios, à procura dessas areias secas, para fazer a postura dos ovos. Tem algumas fêmeas que elas sobem para fazer o reconhecimento da área, entender como está a praia. Elas sobem e depois, alguns dias depois ou na noite seguinte, voltam para desovar. Ela tem a escolha, por isso que ela vem fazer o reconhecimento da praia, para ter, isso é um cuidado maternal, né, é um cuidado parental já delas, porque é o principal cuidado, é a hora da desova, é a garantia dela que aquela prole vai continuar. Então, ela tem que escolher o melhor lugar para ter certeza que ela vai estar prosperando filhotes. É nessa imensidão da Amazônia que elas irão se procriar. A tartaruga da Amazônia é a maior tartaruga da América do Sul, chegando a medir pouco mais de 1 metro e 10 centímetros de comprimento. Uma particularidade desta espécie é que é uma das mais sociais do mundo. Segundo os pesquisadores, elas utilizam a comunicação acústica para a troca de informação durante suas atividades sociais, como, por exemplo, a desova, a migração e o nascimento dos filhotes. Mas a procura por estas praias para poderem desovar ainda é um mistério. São tartarugas que provavelmente vêm descendo de outras praias do Guaporé pela pressão, então elas começam a procurar áreas mais protegidas. Então, não sei como, mas elas sabem que aqui é uma área protegida e elas vêm se juntando e esse número vem aumentando ano após ano. A procura pela proteção faz com que elas se aglomerem em bandos, podendo ter mais de uma tartaruga por ninho. Por outro lado, a gente chama isso, né, é a diluição da predação, né? Então, você está no meio de 100, a sua chance de ser predado é menor do que você está no meio de 10. Então, isso também é uma forma de proteção, é um comportamento delas. E são cinco praias que estão nessa área que a gente cuida, mas esse ano elas se concentraram em duas praias, né? Mas já está iniciando desova também. Hoje, na tartaruguinha já teve uma desova muito grande, mas a concentração maior está aqui, na praia alta e na praia da ilha. Então, elas, uma chega a cavar o ninho da outra para poder desovar também. O trabalho de proteção desses animais é feito com apoio de vários parceiros. Um dos objetivos é evitar que predadores capturem e também comercializem as tartarugas e os ovos. Hoje nós temos um apoio incondicional da Polícia Civil, do Exército Brasileiro, Sedan, Ibama e Polícia Ambiental. Então, faz com que os caçadores não se aproximem dessa área, né? E aí nós temos essa quantidade enorme de tartarugas desovando. E a Sedan tem um papel muito importante nesse contexto, que é qual? Ajudar, entendeu? A manter esse ciclo da vida dessa tartaruga. Então, nós temos aqui, por exemplo, vocês já devem ter notado na praia, né? O Batalhão da Polícia Ambiental, que é um parceiro da Sedan e atua na fiscalização, coibindo possíveis crimes ambientais que venham a ocorrer, no sentido da caça, né? Da captura de ovos. Além de órgãos públicos, a iniciativa privada, como empresários e moradores da região, é de fundamental importância para a continuidade da preservação da espécie. Seu João Noma, um dos padrinhos desse projeto de preservação, ajuda a custear as pesquisas. Tem que se unir, sim. O pessoal é muito individualista. Ele não pensa no futuro, esquece do futuro. E eu acho que deve-se todo mundo se preocupar. Seja de centavo por centavo, ou de reais por reais, ou seja de milhões, ou de mil, ou de milhões, eu acho que deve-se apoiar. É o que eu tenho feito com o Zeca Lula também. E também a faculdade de Maringá, que é a Unicesumar, que tem feito bastante trabalho junto com ele. Tem apoiado e tem vindo prestigiar também. Segundo os pesquisadores, esta é a maior desova de tartarugas do mundo. A expectativa é que mais de 100 mil tartarugas possam subir praias como esta para desovar. A previsão é que mais de 100 milhões de ovos sejam colocados até o final deste mês. Esse ano a gente está esperando cerca de 100 mil tartarugas para desovar. O ano passado foram 80 mil. Esse ano é estimado que vão vir 100 mil tartarugas. No ano passado a gente já ficou bem surpreso com a quantidade que houve de desova. Agora esse ano é fora do comum. É um espetáculo que não dá pra descrever. Coisa fora do normal, mas gratificante de saber que a gente está fazendo esse trabalho e está havendo todo esse sucesso. Segundo os pesquisadores, mesmo com esta previsão de cerca de 100 milhões de ovos, boa parte das tartaruguinhas não irão sobreviver. A gente espera cerca de 100 milhões de ovos, mas a chance de sobrevivência, 20% desses ovos talvez, nem isso. É a estratégia de vida de uma tartaruga, né? Então ela coloca muitos ovos para garantir que... Bom, tem ninhos que nem... Ela coloca em média 100 ovos e a gente tem ninhos que nenhum indivíduo sobrevive. Mas a estratégia de vida desses animais particularmente é essa, colocar muitos ovos para que um sobreviva. E os estudos não param. Os pesquisadores utilizam imagens aéreas obtidas com drone para fazer um raio-x ano a ano das tartarugas. Outro método usado é a marcação do casco com um produto inofensivo para o animal, o que ajuda na contagem. A gente, esse ano, está desenvolvendo uma nova metodologia de contagem desses animais. A gente está utilizando o drone, todas as noites a gente passa o drone na praia para fazer a contagem. E para diminuir o erro, como a gente falou anteriormente, que tem tartarugas que sobem e não desovam, para tentar diminuir o erro, a gente tem marcado esses animais. A previsão é que em novembro aconteça a eclosão e comecem a soltura dos filhotes. A nossa expectativa é a partir do dia 18 de novembro já ocorrer o início da eclosão. E a previsão de soltura desses animais? A gente faz a devolução no mesmo dia. A gente guarda apenas uma quantidade, que é uma soltura simbólica, que funciona como educação ambiental. Essa vai ocorrer no dia 5 de dezembro. E eu queria aproveitar aqui a audiência da Record para fazer um convite a quem quiser assistir esse espetáculo da soltura no dia 5 de dezembro aqui no Vale do Guaporé, no município de São Francisco do Guaporé. Atuar na conservação dos quelônios é promover a recuperação das tartarugas da Amazônia. Desenvolvendo ações de pesquisa, conservação e inclusão social é poder em um futuro quem sabe bem próximo saber que todo esse esforço valeu a pena para a perpetuação da espécie. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.